Você aí já deve ter ouvido falar do embrolho judicial envolvendo Johnny Depp e Amber Heard. A ação está em andamento desde 2018, quando o ator processou a ex-mulher por causa de um artigo publicado no Washington Post em que ela afirmava ter sofrido violência doméstica. Já Amber contra-processou o ex-marido por difamação, já que ele afirma que ela mentiu sobre as agressões. Nessa última semana de julgamento, Kate Moss com quem Depp namorou entre 1994 e 1997, depois a favor do ator. Kate disse que nunca foi agredida por Depp e negou que ele tenha sido responsável por uma queda sofrida por ela nas escadas durante uma viagem que os dois fizeram juntos para a Jamaica. Com isso, fãs de Depp levaram a hashtag JusticeForJohnnyDepp ao topo dos assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, às vésperas dos argumentos finais do veredito. A previsão é que o julgamento seja encerrado nesta sexta-feira, 27 de maio. E você, tem acompanhado essa história? Conta pra gente aqui nos comentários. Pra saber mais sobre o assunto, acesse o metropolis.com e confira nossa cobertura sobre o caso.